O presidente Joaquim de Castro, o conselheiro Fabrício Mota e servidores do TCM de Goiás participaram nesta terça-feira, 14 de novembro, no TCE de Goiás, da solenidade de abertura da primeira reunião presencial do GAEP, o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação em Goiás. Então, essa articulação que o Instituto Articula, através da doutora Lissana Gotti, tem feito Brasil afora, isso tem surtido bastante efeito positivo, na medida em que a conscientização de todos de que o melhor caminho é formar bom cidadão. A construção desse fórum, desse papel de governança, em que não há uma hierarquia, não há uma verticalidade, que todos discutem no mesmo nível, tem trazido resultados interessantes. O que eu acho mais interessante, sobretudo, é a complexidade dos pontos de vista, é conhecer o ponto de vista dos outros, sobretudo a realidade do gestor. Nós lidamos com contas públicas, na maioria das vezes lidamos com números, com planilhas, com processos, e o gestor que está no município é que sabe de suas dificuldades. Então, o fórum que permite essa realidade seja mais ampliada. Essa parceria é essencial, na verdade, essa articulação interinstitucional, ela possibilita que diversos órgãos, diversas instituições possam contribuir com toda a sua expertise para o aprimoramento da educação em nível estadual. O evento reuniu representantes de órgãos de controle, bem como membros das secretarias de educação e do terceiro setor. O procurador-geral do MPC, Henrique Pandin, e o procurador de contas, José Gustavo Ataíde, estiveram presentes na reunião. Este primeiro encontro foi dedicado ao tema das políticas estruturantes para educação infantil e alfabetização. O evento também contou com a presença de personalidades de referência nacional na área de educação, destacando a presidente executiva do Instituto Articuli, Alessandra Gotti, e a presidente executiva do Movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, que discutiram os desafios da educação brasileira. Um outro ponto importante é essa visão mais recente dos tribunais de contas de não apenas verificarem se o gasto foi adequado à rubrica específica, mas se aquele gasto executado na pasta da educação tem resultado correspondente. Olha, então, se eu tive um investimento em formação de professores, os alunos estão aprendendo mais? Porque eu investi em formação continuada de professores, por exemplo, para alfabetização? Melhorou a alfabetização da minha região? Eu investi em infraestrutura. Essa infraestrutura continua? A evasão aumentou, diminuiu por conta disso? Então, essa visão de que a gente precisa ter resultados a partir do investimento e não só o investimento na linha correta orçamentária, é uma visão que faz muita diferença. Um ponto alto do encontro foi a encantadora apresentação do coral Libra Kids, da rede municipal de ensino, que recebeu aplausos e a admiração dos presentes. TCM de Goiás. Um tribunal a serviço da sociedade.